olá pessoal tudo bem seja bem vindo a mais um vídeo do canal pessoal hoje eu tô trazendo a prova de pagamento do bot 8 bit galera de dodgy tem um vídeo no canal eu vou deixar na descrição aí o link do vídeo mas pessoal basicamente o bot você tem é um bot sem automático para ganhar dodgy galera você tem que entrar pelo menos uma vez ao dia para poder ganhar dodgy no começo você na inscrição do bot você já ganha dez dois de cara pessoal então só fiz esse vídeo para mostrar que tá pagando galera tá pagando recebi 50 dodgy na minha carteira aqui ó aqui tá a resta da transação eu fiz o pagamento eu solicitei o pagamento de 50 dodgy né galera tudo bem galera eu ganhei com referido né eu entrei tem dois dias nesse bot fiz o vídeo aqui no canal ganhei com referido essa maior parte dessa quantia eu ganhei com referido mas você ganha por dia também entendeu galera eu devo ter ganho aí deixa eu ver aqui como foram meus ganhos entendeu galera mas eu não ganhei só com referido não pessoal ganhei pelo fato de entrar na no bot entendeu tem que entrar no bot todo dia galera pelo menos uma uma vez então vamos lá ó aqui ó a resta aqui ó se quiser pausar o vídeo e conferir ó bateu na carteira pessoal fiz pagamento agora pouco sabe que dói é rápido né não refrescada aqui ó confirmado de atualizada ó a teve a taxa de de um dói né pessoal de taxa bateu 49 dói na minha carteira aqui a resta se quiser conferir lá no ó termina com d df bebê aqui ó df bebê então é isso aí pessoal o bot 8 bit tá pagando galera tá pagando se vou deixar o link na descrição se você ainda não faz parte desse bot para ganhar dodgy no semiautomático se inscreve aí é não dê é deixa um like pessoal para ajudar o canal aí deixa um like aí no vídeo se inscreve se você não for inscrito que eu vou trazer mais outras oportunidades como essa daí valeu galera abraço fui